Irmão, será que o carrinho foi isso? Será que foi sozinho o carrinho, Luan? Ô Luan, para com isso, irmão. Irmão, eu estou escutando o homem de preto, é você? Eu falei para você não fazer isso, mano. É você? Ai! Nossa! Caramba do céu, o que é isso? Mano! O que é isso, Luan? Pegou fogo, mano! Júlio! Irmão, eu estou escutando o homem de preto, é você? Eu falei para você não fazer isso, mano. É você? Ai! O que? Ai! Nossa! Caramba do céu, o que é isso? Mano! O que é isso, Pia? O que é isso, Luan? Pegou fogo, mano! Júlio! O que é isso? Irmão do céu! Irmão do céu, o que é isso, Pia? Olha isso aí, mãe! Luan, o que aconteceu, véi? Ai, sai daí, Júlio, sai daí! Olha lá, Luan! Irmão, vai pegar fogo na tenda, Luan! Vai pegar fogo ali, mano! Meu Deus do céu, mano! O que foi isso?